Fala aí galera, hoje vídeo rapidinho aqui com vocês pra gente checar se tá saindo som no PA, tá? Primeira coisa, vê se você tá checando se tá mandando no ST ali da mesa, se tá mandando direcionando no canal, vai ter um botãozinho do lado pra você direcionar pro PA, vê se tá selecionado esse botão. Vê se o fader do geral do PA, tá? Ali das caixas, estão levantados, aquele fader ali pra ver se tá mandando volume, perfeito. Depois o cabo da saída do PA, tá? Do L ou do R, você tá mandando pro equalizador ou pro amplificador, esses equipamentos você checa o volume deles pra ver se estão com volume legal. E se você tá mandando pro equalizador direto pra uma caixa ativa, por exemplo, checa o volume da caixa ativa, se a caixa ativa tá ligada, tem gente que nem liga a caixa, quer que saia som. Então, seguindo nesse caminho da mesa até a fonte que você quer que saia som, fica mais fácil. Porque se você tem acesso à mesa, e se for uma caixa, por exemplo, que tá lá em cima, às vezes você consegue resolver na mesa, você não precisa ir direto na caixa, tá? Então, uma dica aí pra vocês, e liguem e direcionem o som de forma correta, beleza? Valeu, tamo junto!